E aí, eu sou o Leo, e... pois é, eu voltei. Os Poneglyphs devem ser... Idos. Levante a bandeira do amanhecer para o mundo. No ano de 2015, Suguru Sugita, quando entrevistado, afirmou que após o timeskip, One Piece teria muito mais capítulos focados no enredo principal ou na história principal. Partindo desse fato, temos a história de One Piece dividida dessa maneira. Histórias curtas, como os arcos que conhecemos, Skype, por exemplo. Histórias em sagas, como Alabasta e Uano. Histórias marcantes, exemplo Ace. Esse é introduzido em Droom, e sua história só tem fim em Marene Ford, uma construção extensa. E por fim, a grande história principal ou enredo principal. Essa é a história por trás de todas as outras, onde todos os mistérios se escondem, e isso inclui o século perdido que vamos desvendar aqui. Em segundo lugar, temos a Caixa Misteriosa. A Caixa Misteriosa é um termo narrativo e que Wada usa e abusa. Funciona da seguinte maneira. Imagine que você tem que contar um segredo, mas esse segredo está escrito em um papel dentro de uma caixa. As pessoas podem descobrir esse segredo, mas o único jeito de abrir a caixa é através de pequenas dicas que o dono dessa caixa fornece. Até que no fim, ela seja aberta e o segredo seja revelado. Conforme o tempo passa e as dicas surgem, você se empolga, cria expectativa e fica mais fascinado pelo mistério até que ele seja solucionado. Pois é, eu acabei de expor como Wada escreve One Piece. Mas as suas dicas entregam a história, e essa história nós vamos descobrir aqui. O último capítulo lançado, o 1085, é o ápice das pistas que precisávamos para resolver o grande quebra-cabeça de One Piece. E ele, assim como diversos outros capítulos, nos trouxe evidências da Caixa Misteriosa. Caixa essa que representa a verdadeira história principal de One Piece. A primeira evidência está no diálogo entre Cobra e Robin, e isso acontece em Alabasta, que culmina aqui em Mary Joyce pós o ano. Ou seja, uma história marcante assim como a de Ace. Uma bandeira, um título e uma família. Há muitos vídeos atrás, nos primórdios desse canal, enfatizei o quanto a bandeira de Alabasta escondia um significado. E pelas palavras de Lily, levante a bandeira do amanhecer para o mundo. No capítulo 218, fim da saga de Alabasta, Cobra e Robin conversam sobre os poneglyphes. E aqui, começa uma história marcante com Cobra, assim como Ace. Robin sabia que aquele poneglyph indicava onde estava a arma ancestral, mas ela mentiu para Crocodile. Cobra, mesmo sem saber da língua, entendia que aquele poneglyph não contava história nenhuma, mas sim a localização de Pluton. Robin então fala que os poneglyphes contam a verdadeira história, ainda não conhecida, em um pequeno quadro, Cobra diz o seguinte. Então é por isso que nós... O Luffy simplesmente interrompe essa cena e nunca descobrimos o que ele falou. É claro, descobrimos agora, 20 anos depois, o porquê dessa frase, mas guarde bem essa cena. Pluton está no país de Wano. Confirmamos isso na conversa entre Robin e Kozuki Sukiaki. Os Kozuki são responsáveis pela escrita poneglyph passada de geração em geração com o clã Kozuki, e esse é o brasão de sua família, um grande pássaro. Agora observem a cena no capítulo 218, onde Robin fala com Cobra. O brasão do pássaro está talhado nas paredes. E essa é uma das primeiras dicas da nossa caixa misteriosa e da história principal, conectando Alabasta e Wano por 20 longos anos de história. Wano se isolou por um motivo, entre aspas, desconhecido, e Lily desapareceu 800 anos atrás, no mesmo período. Mas afinal de contas, quem foi Lily e como seu erro trouxe os poneglyphes para o mundo? A resposta é muito mais óbvia do que ela parece. O próprio Imo se questiona, a liberação dos poneglyphes foi realmente um erro ou algo planejado? E todos nós sabemos, não foi algo acidental. É dito pelos Gorosei e confirmado por Cobra, que após a decisão de não se aliar aos 20 reinos, e também de morar em Marijóis, Lily decidiu retornar a Alabasta e continuar o seu reinado, mas ela nunca mais voltou. Qualquer evidência sobre isso se perdeu nos anais da história, mas todos nós sabemos que isso não se perdeu. Lembre-se de alguns anos atrás, quando mais um dos editores do Oda, Takuma Naito, disse o seguinte. Wano é uma história relacionada com a história principal de One Piece e o capítulo final de One Piece. Wano é o arco mais importante e estará relacionado com o maior segredo do que One Piece é como um tesouro. O ano passou, terminou, e não parece que isso ficou evidente. Pelo menos, não para os leitores desatentos. Dos chamados estudiosos do século perdido até os piratas que buscam os poneglyphes atrás de encontrar o tesouro, se não fosse pelo erro da Rainha Lily, aquelas malditas pedras não teriam sido espalhadas pelo mundo. Quero que pensem em Luffy e Roger. O que os dois têm em comum além do nome D, sua semelhança em aparência e o seu chapéu. Eles trilharam o exato mesmo caminho. O caminho que Luffy faz entre aspas, acidentalmente, é o caminho que Roger trilhou planejadamente na sua última jornada. Esse caminho da Grand Line é o caminho dos poneglyphes mais importantes. A labasta que indica Pluton e Wano, Skype que indica Poseidon na Ilha dos Tritões, Water 7 com as plantas e Pluton. No novo mundo, os road poneglyphes estão em Zou, Holy Cake e Wano, onde o destino acidentalmente entre um milhão de aspas guiou Luffy. Não lhes parece um caminho planejado? Vamos voltar agora ao capítulo 967, A Aventura de Roger. Nesse capítulo, vemos a aventura de Roger no caminho certo, vamos chamá-lo assim. E nesse capítulo, em todas as ilhas, eles vão cantando Binks Sake. Essa música é a música da aventura da rainha de Lily. Sim, isso mesmo. O caminho certo foi o caminho que Lily criou pra que um dia, aquele que vai carregar o peso de séculos de história, perdidos no tempo, vai trilhar, o Joy Boy atual. Vou entregar o Sake de Binks seguindo a brisa do mar, o brilho das ondas. Além da maré, o pôr do sol faz barulho, o canto de um pássaro que desenha um anel no céu. Depois de esconder o tesouro no século perdido, eles, Joy Boy e Lily, fizeram o caminho inverso por toda a Grand Line entregando os Poneglyphes, o Sake de Binks. Em One Piece, de acordo com o Dragon, existe um material conhecido como o ferro Sake encontrado nas fábricas do Kaido que eram produzidas em Wano, o lugar de origem dos Poneglyphes. Wano tem materiais únicos, incluindo os Kairosec, e as pedras foram fojadas lá, como eu acabei de falar, o tal ferro Sake. A entrega do Sake é, na verdade, a entrega dos Poneglyphes. O Sake do nome Binks Sake é literalmente os Poneglyphes. O que reforça essa ideia é o fim da estrofe, o canto de um pássaro que desenha um anel no céu. Um anel no céu é exatamente o brasão dos Kozuki, autores da língua Poneglyph. A música conta outros diversos segredos, mas mais tarde voltaremos nela. A entrega foi concluída, mas em algum momento Lily foi morta ou apagada da história, assim como Joy Boy e Nika original. O reino antigo também foi apagado, e só sobreviveu através das histórias contadas nos Poneglyphes. A questão aqui é, qual a verdadeira história? O que as peças e as dicas da Caixa Misteriosa podem nos contar a respeito da história perdida? O que será que aconteceu nessa tal rebelião 800 anos atrás? Bom, preparem-se pra uma tempestade. Hoje ou amanhã, sonhando noite adentro. Mas não olhe tão pra baixo. Amanhã, a luz irá nascer. Cantem com o dom a canção das ondas. Um dia, todos nós seremos apenas ossos. Interminável e sempre errante, a nossa viagem do conto engraçado. A tragédia cômica do século perdido. Tudo isso começa muito antes de 800 anos atrás. Em algum tempo, muito longe no passado, as raças de anjos, habitantes da lua, desceram pra viver na terra, após terem acabado todos os recursos que ali eles possuíam, e assim se despedindo dos seus antigos robôs. Isso foi visto por Enel nas gravuras talhadas nas paredes da lua. Acontece que, assim como vimos na arte da parede, antes de todos, alguém desceu primeiro. Esse possui um chapéu com a silhueta parecida com um chapéu de palha, e um grande brasão de sol ao seu lado, e o ódio escolhe não mostrar as suas costas, as suas asas. Todo mundo acredita, e isso fica bem claro, que esse pertencia à raça lunariana. Em dado momento da Guerra de Wano, ao ver King, Marco se lembra de uma conversa com seu pai. Barba Branca diz o seguinte. Muito antes dos habitantes atuais de Mary Joyce, viveu uma raça de deuses, capazes de controlar o fogo. A raça do King. Essa informação casa perfeitamente com outra pista encontrada em Dres Rosa. Do Flamengo diz o seguinte. Há 800 anos, a instituição Governo Mundial foi criada quando os nobres decidiram mudar-se pra Mary Joyce. Então espera um minuto. O lugar já existia antes do Governo Mundial. Seus habitantes, novamente, eram os deuses, que o próprio Barba Branca afirmou, os Lunarianos. Eles foram extintos, mas curiosamente, Albert conta que eles, os Lunari, esperavam ansiosamente pelo retorno do Joy Boy, pois ele mudaria o mundo. Fica claro que Joy Boy, então, era da sua raça. Não é à toa que Luffy tem cabelos brancos e surge no seu despertar justamente a luz da lua. Mas por que isso aconteceu? Observem a obsessão atual do Governo Mundial pelo poder. Eles caçaram as plantas de Pluton em Water 7, apagaram qualquer vestígio da história, e Imo subiu a um trono que deveria estar vazio, antes ocupado por alguém. O governo, através de Vegapunk, criou os PX e outros robôs clones, tecnologia extremamente semelhante à encontrada na lua há um milênio atrás. Isso é tão evidente que os serafins são iguais àqueles robôs com o fator de linhagem lunariano. Os da lua tinham asas, pois o DNA usado era um dos povos originais. Conseguem perceber? O Governo Mundial quer, a todo custo, replicar exatamente o que existia no século perdido no reino antigo. Agora, sobre Vegapunk. Eles dizem algo crucial para entendermos o que levou à guerra dos 800 anos atrás. Vegapunk sempre pede por recursos para continuar os seus projetos. O seu maior sonho é alcançar a tecnologia mais formidável do passado e fazer ela acessível a todos. A energia de todas as coisas. Ele diz que ela existe em absolutamente tudo no mundo, mas ainda não foi alcançada de forma visível. Essa é a mesma energia que fez o robô funcionar e invadir Mary Joyce 200 anos atrás, o robô que está em Egghead. Mas espere, a energia e vontade de todas as coisas que também é originosa com Manomi, não parece o mesmo termo de a voz de todas as coisas? Roger e Oden eram sensíveis a criaturas colossais e a pedras sem vida alguma. Eu repito, sem vida. Como uma pedra consegue imanar uma voz? Essa tal energia é a que faz Poseidon usar seus poderes. E a mesma que faz Unisha se comunicar com o Monosugi e com o Luffy. Mas imagine o quanto de recursos seria necessário para converter isso em algo real. Talvez nem uma lua inteira fosse o suficiente. E é isso mesmo. Os povos originais, com a maior tecnologia existente, os seres alados, esgotaram seus recursos para manipular essa energia a ponto de tornar a lua um lugar completamente morto. Em busca de mais recursos, eles desceram para Terrague, o planeta azul atrás do Vert que Enel também queria. Vegapunk falava sobre a energia que pode ser obtida através do fogo. Se isso for alcançável, por exemplo, seria necessário um sol inteiro ou um sol de energia infinita para manipular tudo isso. Assim como ele próprio diz para o Frank e o Frank também concorda. A tal vontade em One Piece guia todas as coisas. Desde a voz compartilhada entre alguns humanos e feras colossais, robôs sem vida ou as vozes que saem das pedras dos poneglyphs. Agora lembre-se das palavras do Professor Clover. Nós aprendemos sobre a existência de uma nação enorme, que já não mais existe sob nenhum aspecto. Mas que ainda aparece nas mensagens de um reino enorme. Eles parecem ter tido um poder grandioso. E em outro momento ele diz o seguinte. Não importa o que está escondido no passado, é uma história humana. Se descobrimos o que aconteceu, podemos nos preparar para qualquer coisa. Toda essa cena de confronto entre Clover e os Gorosei implica no seguinte. Quem quer que tenha sido e o que quer que tenha feito, esse reino antigo não era uma figura de heróis como todos nós imaginamos. Como se existisse literalmente um bem e mal propriamente dito. Imaginem a humanidade que já existia na Terra, recebendo seres que controlavam a energia de todas as coisas como os Lunari, vindos da Lua. E mesmo que tivessem um plano benéfico, por assim dizer, para a humanidade. Confiar todo o recurso do planeta Terra a um único homem com um sonho impossível, o tal amanhecer. Foi de certa maneira a deixa perfeita para que alguém se opusesse e dissesse que essa ideia era um completo absurdo. E que o mundo não deveria ser governado por um só homem. Essa é a exata origem do governo mundial. E é por isso que os 20 reinos se uniram. Existe uma fala dentro da própria obra, crucial para entendermos isso, a fala de Iceberg. Se os poneglyphens forem decifrados e as armas ressuscitadas, não importa a índole de quem as possuir, o resultado será o mesmo. Uma arma nunca trará paz ao mundo. Iceberg estava errado e não aprendeu aquilo que Tom San ensinou para o Frank. Mas ainda assim, sobre o tal século perdido, essa era a provável visão que continua até os tempos atuais. E foi exatamente essa ideologia que levou todos eles à guerra. Mas se Joy Boy tinha um sonho aparentemente bom, por que então tudo isso aconteceu? É aqui que precisamos voltar mais ainda no passado para falar aquele que usurpou o trono para si, Imo, Samar e a lua. Como vimos, os Lunarianos esperavam por Joy Boy, que também era de sua raça. Eles habitavam e vieram da lua. Na icônica cena em que Luffy dança ao som dos tambores de libertação, e dança como unica pela primeira vez na história, no capítulo 253, vemos no céu uma fase lunar. Essa lua tem o formato perfeito de um D. Agora vamos ver mais uma das peças desse mistério que Imo fala no capítulo 1085. O D refere-se a todos aqueles que se opuseram a nós naqueles dias. Os D que existem hoje não passam de cascas vazias que desconhecem o significado do próprio nome. Você não percebeu isso? Se for necessário, volta no vídeo para o tempo que eu acabei de ler essa frase. O Imo disse que o D não é um nome abreviado, a própria letra já é o significado. Pense comigo, por que o governo ia esconder o nome do Roger se o D já seria uma abreviação de um nome oculto? Se o nome era, por exemplo, Down ou qualquer outra coisa, por que eles tinham que esconder até a letra que estava no nome do Roger? A mesma coisa aconteceu com o Luffy. Quando o Luffy apareceu como unica no cartaz, mandaram imediatamente tirar o D do seu nome. Mas de novo, no fim das contas, era só uma letra. As pessoas nem sabem do que se trata, nem os próprios D, a letra do próprio nome. Mas essa letra tem o significado e é a lua. Isso fica evidente em um ano em outra pista do Oda. Aliança Ninja Pirata Mink Samurai. Os minks se transformam em Sulong na lua cheia. Ninjas e samurais de um ano são a lua crescente e tão característica deles. E os piratas da aliança não seriam... Essa fase da lua? Porque o Luffy e o Law são D. Mas então, por que esse é o símbolo deles? Além da óbvia origem do Joy Boy ser da lua? Eu não sei que horas que você tá vendo esse vídeo, mas olha pro céu agora. O sol ilumina a terra de dia e a lua à noite. Mas a lua só ilumina a noite porque essa reflete a luz do sol sobre a terra. Vamos ver a música Binksake novamente. Chegou a tempestade do céu distante. As ondas estão dançando, rufem os tambores. Se você perder a coragem, essa respiração será a sua última. Mas se você esperar... Verá o brilho de um novo amanhecer. Essa é a exata cena do despertar. Luffy, quando estava no seu último suspiro, os tambores bateram no seu coração. E um novo amanhecer pode surgir pra um ano através do seu despertar. Mas olha o trecho a seguir. Hoje ou amanhã, sonhos noite adentro. Mas não olhe tão pra baixo. Amanhã, a lua irá nascer. Cantem um dom, a canção das ondas, um dia todos nós seremos apenas ossos. Interminável e errante, nossa viagem do conto engraçado. Mesmo que o sol tenha desaparecido na despedida que aconteceu entre Luffy. Mesmo que o sol tenha desaparecido na despedida que aconteceu entre Lily, Joy Boy e seus aliados do passado. A lua iria nascer. Observem essa metáfora. Luffy desperta no brilho da lua cheia. Quando o sol se põe, a lua traz seu brilho pela noite adentro. Finalmente, a carta de Lily diz o seguinte. Levante a bandeira do amanhecer. Só que pra que o amanhecer surja, precisa existir uma longa noite, certo? E é assim que está o mundo de One Piece graças ao governo mundial. E é assim como a própria Toki diz em um ano. Você é a lua que não conhece o amanhecer. Não importa como ou porquê, os D lutam contra uma ordem pré-estabelecida que ousa destruir a liberdade do mundo. Essa é a vontade dos D. Algo que o Oda colocou implícito no capítulo 1085 é como esse nome é dado. Não, o D não é literalmente uma linhagem sanguínea. Observem como no exato momento em que Cobra diz, nós também somos D, é como se ele dissesse, também herdamos essa chama. Esse é o propósito que ele quer que a Labasta tenha mesmo que ele morra. Sabo, nesse exato momento, muito curiosamente, lembra-se de quando Ace disse pra ele que se ele quisesse, ele também poderia ter um D. O nome não é só uma linhagem de sangue, é um título herdado pra todos aqueles que herdam essa vontade, a chama da rebelião. Entendem o porquê do Barba Branca ter dito, você pode apagar a linhagem sanguínea deles, mas nunca apagará a sua chama? Cara, eu amo esse mangá. É por isso que existe até mesmo um gigante com esse nome. Assim como o Ima afirma, o D foi dado a todos aqueles que se opuseram a nós naqueles dias. Agora observem comigo todos os povos que se uniram aos ideais do século perdido. Xandora, Wano, os Homens Peixe e os Minx. Todos eles foram isolados pelo mundo guardando seus Poneglyphs. Xandora foi tirada aos céus, Zou está escondida nas costas de Uzunisha, vagando eternamente e Wano se isolou em grandes fronteiras. Porém, todos eles têm algo em comum com a Labasta, além dos Poneglyphs, é claro. Observem a bandeira do país de Labasta. Olhem pra esse símbolo do Sol. Ele aparece justamente nesses reinos, em todos os seus guerreiros e suas bandeiras. Eles carregaram um único propósito. O mais impressionante de tudo é que esse tal símbolo lunar aparece justamente no garoto das gravuras da Lua que desceu primeiro pra Terra e que é Nelville. E eu queria só lembrar do nome do King. King se chama Albert, que é um trocadilho de pronúncia pra Albert, que significa amanhecer em francês. Preciso dar mais algum indício de que Joy Boy era um lunariano? Todo esse propósito, a tecnologia e o sonho impossível vieram da Lua junto com Joy Boy. Provavelmente o seu sonho era iluminar toda a Lua e toda a Terra. Ele tinha um sonho benéfico pra todos, o tão conhecido amanhecer. Mas tudo isso agora nos trouxe até Imu. Pensem comigo sobre essa Lua dos D. Um dos seus lados é completamente obscuro e por mais que seja uma fase lunar, aqui também temos como observar algo relacionado ao lado escuro da Lua. A ausência completa da luz. Como todos sabemos, a Lua tem um lado que é totalmente escuro. Observem as formas como os Gorosei aparecem junto com Imu. Eles não têm forma, são criaturas totalmente escuras e sombras grotescas extremamente maleáveis. O próprio Imu controla essa sombra livremente como uma flecha. Prestem atenção nisso. É exatamente os mesmos poderes do Luffy. Luffy transforma o ambiente e o próprio corpo no que ele quiser. Luffy é o deus do sol e fica completamente branco, assim como histórias em quadrinhos quando tá nessa forma. E não é muito curioso que Imu tenha o exato mesmo poder, porém sendo de escuridão completa? Se Nick era um homem capaz de controlar a energia e transformar o seu próprio corpo no passado, dando origem a sua fruta, Imu pode ser o mesmo, porém o oposto. As lendas medievais antigas contavam histórias de que os dragões celestes e todas as demais criaturas horrendas do mundo vieram do lado escuro da Lua. Isso também é refletido em diversas outras obras. Final Fantasy VIII, por exemplo, bebeu da fonte dessas lendas quando uma lágrima lunar leva todos os monstros da Lua pra Terra. Curiosamente, os piratas espaciais, seres de origem lunar, têm aparências e silhuetas semelhantes às sombras dos Gorosei e do próprio Im. É dito que o poder do Nika dá liberdade absoluta ao que sua imaginação conseguir criar, sendo assim o poder mais ridículo do mundo. Esse poder veio de um jovem sonhador, habitante da Lua e amante do Sol. Ele habitava no lado iluminado da Lua. Imu e os Gorosei podem ser também de origem lunar, outra raça da Lua. Porém, habitantes do lado escuro da Lua, seres que não sonhavam, mas sim representavam um pesadelo. O próprio Imu seria o original, que vive desde aquela época. Só que ele mesmo pode ter originado o Akuma no Mi do Barba Negra, o que é irônico, já que Luffy tem a fruta do Nika, e Barba Negra teria a fruta dos poderes de Imu, a Lua, talvez o Deus da Lua. Inclusive, apostamos que Imu é considerado o Deus da Lua. A Lua, por exemplo, com a sua gravidade, afeta os mares, e Barba Negra diz que a sua escuridão é a gravidade. Engraçado, não? E ambos, Luffy e Titch, são completamente rivais um do outro, e também, a fruta do Barba Negra apaga os poderes da Akuma no Mi, outra influência do mar. A ganância deles, por deixar de viver no lado obscuro, os fez invejar a tecnologia e os poderes do Nika Joy Boy. O que provavelmente aconteceu na verdadeira história, é que aproveitando-se da lua do Joy Boy pra Terra, Imu e os Gorosei partiram pro mesmo planeta azul, a fim de conseguir aquilo que Nika buscava. Imu, traindo a todos e enganando os 20 reinos, plantou a ideia que eu disse anteriormente nesse vídeo. O resultado será o mesmo. Uma arma nunca traria paz ao mundo. Isso é o mesmo que os Gorosei respondem pra Clover, quando ele falava sobre o século perdido. Imu fez com que os habitantes da Terra comprassem a sua ideia, e se unindo a eles, criou a Aliança dos 20 reinos, posteriormente destruindo o Reino Antigo e prometendo um trono de deuses como vemos hoje em dia. Porém, a ganância de Imu era fazer com que todos acreditassem que um único rei sonhador não poderia governar sobre o mundo, porque o mundo poderia entrar em ruína, uma falsa democracia. E observem, ele mentiu pra que ele próprio sentasse no trono que pertencia a Joy Boy. A ideia da energia de todas as coisas e o sonho do amanhecer foi distorcido por Imu e o mundo acreditou em suas palavras. Tudo isso tá bem evidente. Voltem o vídeo até esse minuto aqui. Percebem como tudo que Imu queria era exatamente o poder que Joy Boy tinha, eu vou trazer mais uma pista e evidência de como isso pode ser real. A história do clã Kurozumi. Todos os clãs do país de Wano têm nomes de luas em seus próprios nomes. Shimotsuki, Amatsuki, Kozuki, por aí vai. Os únicos que não possuíam Tsuki ou Uki em seus nomes eram os Kurozumi, que significa carvão ou escuridão. Eles foram negados e perseguidos, mas a sua vingança veio no futuro contra o lado brilhante da lua. E olha que dica incrível do Oda. Observe como Kurozumi Kanjuru aparece nessa página. A sua vingança veio logo em seguida contra o lado brilhante da lua, os clãs de Wano, e assim Orochi tomou o único trono que existia e destruiu o país com sua tirania. Essa não é exatamente a história do governo mundial, e mais uma evidência. Kurozumi, inclusive, tem Umi, que ao contrário é Imu. Imu, a sílaba como Imu se chama, significa perdido, vazio ou sonho em outras leituras. Isso pra mim soa mais como o pesadelo. E essa é a escuridão e o pesadelo do lado obscuro da lua. Assim como Nika seria o lado brilhante e sonhador. Imagine se Imu e os Gorosei carregarem nomes de deuses, assim como Nika era conhecido como Deus do Sol. Lembram-se das linhas dos dragões do lado escuro da lua que eu citei? Não é curioso que os dragões celestiais usem capacetes de astronauta e tenham sido chamados dragões e deuses? Por fim, Imu distorceu o amanhecer, tomou o trono pra si, e os demônios, nos quais eles mesmo eram, ficaram conhecidos como deuses, e os deuses que viviam em Marjoise foram chamados de demônios. Isso é até um conceito bíblico, já que os demônios são anjos caídos, e o próprio Cristo diz que o príncipe desse mundo é Satanás, que no caso, seria Imu em One Piece. Todos aqueles que se rebelaram contra a vontade dos 20 reis do passado foram chamados demônios e ganharam o símbolo de D em seus nomes. O símbolo da rebelião do lado brilhante da lua. Isso é muito curioso, porque assim como o editor do Oda disse, Wano é um dos arcos que está mais relacionado com a história principal. Olhem o tanto de paralelos que é possível encontrar entre Wano e a história principal do mundo de One Piece. Porque a rebelião contra a tirania de um rei que buscou vingança era justamente a rebelião da lua crescente. E eles são guiados pela icônica frase de Toki sobre a lua que não conhece o amanhecer. Por fim, outra pista é que as escadarias de Mary Joyce levam espadas e lanças, as armas do Deus do Sol, evidenciando que aquele lugar pertencia a eles. Entenderam a caixa misteriosa? Todas as peças apontam para um só caminho e essa é a verdadeira história encontrada até o momento do mundo de One Piece. Sabendo da sua derrota eminente, Joy Boy compôs Binks Sake, que revela até mesmo o nome de Laugh Tale. Ele escondeu o grande tesouro, e com a ajuda de Lily, que se revoltou contra os 20 reinos que queriam destruir o reino antigo, que eram seus amigos, ela espalhou através da Grand Line a sua história em pedras indestrutíveis para que no futuro fossem decifradas para o amanhecer. Agora sim, como no início desse vídeo, eu vou juntar diversas frases e peças que guiam para uma só história verdadeira. E essa é a vontade do Jiger. Somos aqueles que carregam a história em silêncio. Shandora Você é a lua que não conhece o amanhecer. Lance nove sombras na noite estrelada de 20 anos e você conhecerá o brilho do amanhecer. Amatsuki Toki Paiz Juana O amanhecer está próximo para o mundo. Pedro e os Minx Guizou Os poneglyphs devem estar... Os poneglyphs devem estar conectados. Levante a bandeira para anunciar o amanhecer do mundo. Nefertari, Di, Lily, Alabasta E no futuro, algum dia, alguém vai aparecer carregando toda a história daquele tempo em suas costas. E ele vai desafiar o mundo inteiro. Sem Goku e o governo mundial, todos temem essa imensa guerra que vai envolver o mundo inteiro. Que um dia vai acontecer. Eu já não me importo mais comigo, mas quando alguém encontrar aquele imenso tesouro, o mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo. Ele está aqui. Ele está aqui.